Música Beleza gente boa, aqui quem fala com vocês é o Orca para mais um vídeo do canal GTJ Games Goianos também jogam E esse é mais um vídeo de Mafia 3, um jogo que está me conquistando, estou jogando demais, estou gostando muito hein galera Então vamos embora, let's go 20 de fevereiro de 1968, uma semana antes de Madgrass E agora nós vamos ver como que está o gráfico de dia né galera, vamos ver a realidade do game Como que é a cidade que nós vamos explorar Como que eu dirigia um carro mais potente, enfim vamos lá né Seu jogo está em cima Bom até agora eu gostei de tudo que eu vi Um bom gráfico, boa jogabilidade e muita ação Chegou nosso caramba Ele deve ser o irmão dele Isso mesmo Irmãozinho de criação Parece que a família está bem apura, está com uns probleminhas Pode deixar que o papai chegou na área e vai resolver tudo Não é nada bonito É então vamos Pisar a fundo ver o que é estranho aqui Marcar as rotas Marcar as rotas Aperte o Pitchons Coloca no objetivo E aperte X Marco a rota Ou então vamos lá né Que que é esse a mão hein O que é que ele sentei freio de mal Ô moleque ai moleque calma passei ali que eu to passando é mafioso nossa é bom demais bem diferente de dirigir um carro forte não entra na frente não o piloto aqui é piloto de fuga opa vigilância da polícia olha a polícia ta de olho ali vando devagar não queremos arrumar problema com a polícia na entrada da cidade não tem mais uns ali na frente acho que é dois carros dando um bapulejo ali vando devagarzinha tentando passar por eles e eles mano tchau pra vocês desgabe moleque nossa mas ta bom ir mais dirigir umas ruas na larga dessa ta bonito demais cara credo com medo opa foi quase só o retrovisor dele muito bem ambientada a cidade nos detalhes eu não sei eu não sei eu não sei algumas horas algumas horas tem uns delay de render das sombras mas é pouca coisa chegamos no bar de Sam's vamos ver não, vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. O papai chegou. Você é meu dedo. Bem, velho, velho. Eu finalmente fui para onde eles sabiam como comer. Bem-vindo de volta, filho. Como é? Eu vou ficar melhor quando eu tiver um pouco de brilho em mim. Oh, meu amor, Garn Whisky. Eu gostaria de fazer uma torta. Meu pai, eu sempre dizia que o verdadeiro de um homem veio da marca que ele deixou na palavra. Quando Lincoln me disse que ele estava se juntando no militar, eu estava contra ele. Muito perigoso, eu disse. Deixem-se que as pessoas lutem em uma guerra, eu disse. Mas então eu percebi que Lincoln precisava sair e fazer a marca. E é exatamente o que ele fez. Eu estou tão... tão orgulho de você. Por Lincoln! Bem-vindo à la maison! Por Lincoln! Bem-vindo à la maison! Um bom filho à casa retorna. Um bom filho à casa retorna! Um bom filho à casa retorna! Imagine, fear, guilt, imagine being trapped in a dark room and there's no way out, and every fear, every nightmare you ever had is in that room with you, and there's no escape from any of it, and then one day a door opens and you're free to go, just like that, the thing is, you made your peace with your terror and your fear of death, and now part of you is afraid to leave it behind, but what choice do you have, every soldier has to walk through that door, one way or another? Man, the whiskey is gone or in the morning? Oh man, just sleep it off, the room is the same as he left it, I'm gonna take the basement The basement? What the fuck you want, man? I'll see you in the morning Man, that wall must really fuck you up! You'll see, you'll sleep in the corridor, because you won't give up when you go One part of the action, let's go to the bed So, let's go, let's go Here, probably, is a safe house A cama deve ser onde salva É isso mesmo, porque tem um reloginho ali Tem um coelhinho aqui, coelhinho da Páscoa Opa Então, é isso aí galera, toda a paz pra vocês, meu, muitíssimo obrigado Não se esqueça do seu like, de se inscrever no canal E se possível compartilhar o vídeo com os amigos, que vai ajudar demais na divulgação do nosso trabalho Um abraço do Oikaren, até o próximo vídeo e fui!